Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje falamos da Guerra Fria 2.0, a disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China, que se traduzem em tensões políticas, econômicas, ideológicas, militares. Mas essa queda de braço envolve também questões tecnológicas e de informação No centro do novo round está o aplicativo TikTok. No último dia 13, a Câmara dos Estados Unidos aprovou uma lei que pode impedir o TikTok de operar no país. A lei obriga a empresa Bitdance, dona do TikTok, a vender as suas operações estadunidenses em no máximo seis meses. Se não vender, deverá ser banido das lojas de APPs nos Estados Unidos e terá que abandonar o mercado do país, o maior do mundo. A lei ainda terá que ser votada pelo Senado, mas tem o apoio tanto de republicanos quanto de democratas e é estimulada pelo governo. O presidente Joe Biden não se constrange em usar o aplicativo nesta campanha à reeleição, mas quer expulsar o TikTok. Já disse que vai sancionar a lei se ela for aprovada. O argumento é que o aplicativo é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Poderia ser usado pelo governo chinês para espalhar desinformação no campo político, influenciar eleições. Também poderia espionar cidadãos e o governo estadunidense. Os donos do TikTok afirmam que essas acusações não passam de paranoia, que nenhuma prova foi apresentada e que o Congresso quer atirar de 170 milhões de estadunidenses o direito constitucional à liberdade de expressão. A Bitdense também diz que a tentativa de banimento do aplicativo é coisa de quem não consegue competir de modo justo, que isso abala a confiança de investidores e sabota a ordem econômica internacional. Esse cerco ao TikTok envolve bilhões de dólares, mas, claro, é parte de uma briga muito mais ampla entre Estados Unidos e China. É sobre o controle de redes sociais e de tecnologias, como a inteligência artificial. É sobre hegemonia econômica, política e militar. Sobre quem vai dar as cartas no tabuleiro internacional. Para falar desse assunto, eu converso aqui no estúdio com Alisson Poça, advogado, mestre em Direito Constitucional, com ênfase em novas tecnologias e também professor universitário. Converso ainda online com Frank Né de Santa Cruz, advogado especializado em Direito Digital e Constitucional, mestre em Gestão de Riscos e Inteligência Artificial, pesquisador e professor universitário. Muito obrigado, Frank, muito obrigado, Alisson. Eu quero começar com uma pergunta para você, Alisson. Afinal, o que é que está acontecendo lá nos Estados Unidos? O TikTok é capaz de tudo isso, de abalar os Estados Unidos? Olá, Guilherme, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, sim, o TikTok é uma ferramenta de alcance das comunicações, principalmente com as novas gerações, muito potente. Não só o algoritmo do TikTok é considerado uma tecnologia muito avançada, que não é à toa que eles fizeram, hoje fazem, uma concorrência muito forte com as próprias big techs norte-americanas e redes sociais norte-americanas que existem há muito mais tempo, como também tem essa questão do qual o alcance do governo chinês na administração da ByteDance, nas diretrizes de como a ByteDance se coloca perante outras nações. A ameaça seria de espionagem, propriamente, de ameaça à vida do cidadão, ao próprio governo dos Estados Unidos, à segurança nacional. Um aplicativo como esse tem todo esse alcance? Então, pela utilização massificada em que muitas pessoas, de novo, o TikTok tem essa tônica de ser um aplicativo das gerações mais novas, ele tem um poder de influenciar a concepção política nacional. Então, um exemplo que me retorna à mente é, por exemplo, logo no início da guerra entre Palestina e Israel, viralizou no TikTok uma influência norte-americana lendo a carta do Osama Bin Laden pós-ataque de 11 de setembro. E parece que as gerações mais novas começaram a sentir uma certa, não digo afeição, mas a entender um pouco o lado que levou ao ataque de 11 de setembro. E isso causou um pânico geral entre os políticos norte-americanos, demonstrando, olha, eles conseguem manipular as percepções políticas internas da gente, ao ponto de fazer os jovens norte-americanos a sentirem simpatia com o ataque terrorista de 11 de setembro. Então, esse é só um pequeno exemplo de como o TikTok pode ser, sim, utilizado para esses fins. Frank, eu queria ouvir a sua análise. Ele é, de fato, uma ameaça? Se é, por quê? Olá, Guilherme. Olá, Alisson. Obrigado pelo convite para poder debater o tema. Olha, ele é uma medida, é uma ameaça, porque, veja só, quando nós falamos de disputa de poderes, quando nós falamos de questões geopolíticas, né, e quando nós falamos de guerra, a guerra de informação e contra a informação sempre foi um dos elementos da guerra. Entretanto, um elemento importante. Entretanto, agora, numa sociedade global de dados, esses diversos aplicativos, eles permeiam a vida de cada pessoa. Nesse sentido, eles são efetivamente um instrumento de disseminação de ideologias, de influenciamento no pensamento, na tomada de decisão das pessoas. Então, por esta ótica, esses aplicativos, que está permeado nos aparelhos de milhões de norte-americanos, né, que são eleitores, que são consumidores, que são formadores de opinião, então, você tem ali canais que você consegue alcançar numa guerra de informação e contra a informação de forma muito mais poderosa e potente esse público. Nesse sentido, ele é uma ferramenta, sim, que traz um ponto de atenção para qualquer nação que está dentro dessa geopolítica global, né? Agora, Frank, ele não me parece diferente de nada das big techs norte-americanas no que diz respeito a essa capacidade, tanto tecnológica quanto de encontrar o algoritmo que possa produzir esse ou aquele efeito político. É diferente ou não vejo diferença? Bom, as estratégias são semelhantes. É que aqui nós estamos diante de uma questão que é uma equação complexa, que tem vários elementos. Você tem um pilar, por exemplo, que é uma preocupação geopolítica. Você tem um outro pilar que, muitas vezes, é utilizado como retórica, argumentação, que é a questão da proteção de dados e segurança nacional. E você também tem uma questão interna, né, uma questão local nos Estados Unidos. Então, veja só, que quando a gente olha essa disputa de poderes, existe alguns teóricos que argumentam que os Estados Unidos, ele tem a democracia como um produto. E sendo a democracia um produto, ele vende esse produto para outros países para poder implementar uma lógica liberal. Nesse sentido, ele é liberal ao vender o seu produto, a vender os seus aplicativos, a vender os seus sistemas, mas não é tão liberal quando ele tem um concorrente não nacional, que é o caso do TikTok, que é o primeiro grande aplicativo que concorre com os aplicativos americanos. Então, a lógica é uma lógica liberal quando vende o produto de uma economia liberal, mas ela não é liberal quando ele se depara com esse concorrente que também pode colocar em xeque algumas linhas de atuação. Faça o que eu digo, não o que eu faço. É mais ou menos essa a lógica. Agora, Alisson, o presidente Joe Biden já disse que vai sancionar a lei. Caso ela seja sancionada, isso é uma coisa inédita no mundo, que eu, pelo menos, conheça uma empresa desse porte, desse tamanho, que tem seis meses para tomar uma decisão, para vender os seus ativos e sair do país, ou para mudar, fazer uma mudança tal que obedeça a legislação. Isso é possível de ser feito num prazo tão curto assim? A possibilidade certamente existe, porque a ideia deles não é um processo de venda em que a ByteDance, por exemplo, mantém o controle ou que existam arranjos comerciais complexos para garantir ali questões com propriedade intelectual do algoritmo. Essa é uma grande pergunta que me vem. Isso, as empresas norte-americanas que adquirirem Google, por exemplo, ou a Meta, que é a controladora do Instagram, eles vão ter acesso? Imagino que não. Então, é muito mais uma ideia de, olha, você tem que se desfazer muito rápido de tudo que você tem aqui, porque a gente vai pegar para nós. Tanto como o professor Frank Nath comentou, é o primeiro concorrente forte das Big Techs na história e vem diretamente da China, que é diametralmente oposta aos Estados Unidos em muitos elementos ideológicos. Então, é um prazo extremamente curto, mas que realmente, não uma ideia de uma relação empresarial que seja equilibrada. Ela não é nada equilibrada. Isso tem implicações para nós aqui nos Estados, aqui no Brasil, na sua avaliação, Frank? Guilherme, na verdade, essa sua pergunta é uma pergunta muito importante, interessante, né? Porque, sim, o Brasil deveria também estar preocupado com o PMA de certas tecnologias perante a sociedade. E aqui, é claro que eu não estou falando de caçar a liberdade de expressão. Mas veja que, hoje, dentro dessa lógica de uma sociedade global de dados, países que detêm o controle, a capacidade de coletar certas informações, como, por exemplo, geolocalização, qual é o tipo de dispositivo que é utilizado, qual é o tipo de informação que é trafegada nessas redes, ele acaba tendo várias vantagens competitivas para poder fazer a estruturação de novos produtos, novos serviços, né? E ofertar isso ao mercado. Então, nesse sentido, seria importante também isso ser uma pauta no Brasil, que, pese essa questão de regulação de redes sociais, ela foi iniciada no Congresso, mas depois seguiu um caminho de muita politização, polarização, e ficou parada. Mas, sim, o Brasil, como uma nação que está nesse cenário global também, competindo, né? Pela oferta de produtos e serviços, deveria ter atenção também, não no sentido de proibir, porque, sinceramente, eu penso que não consegue-se na internet uma lógica de proibição, porque você tem vários e vários caminhos que você consegue achar outras formas de se conectar a uma rede, né? Mas seria também importante nós termos um debate maduro como esse que você está conduzindo nesse momento. Bem, Alisson, eu gostaria de permanecer ainda na questão do Brasil e vou lhe pedir que, no próximo bloco, você nos fale um pouco sobre a importância da legislação se adequar a essas realidades todas, a essas tecnologias. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Direito Sem Pronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Pronteiras está de volta. Hoje falamos da Guerra Fria 2.0, a disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China, que se traduz em tensões políticas, econômicas, ideológicas, militares. Mas essa queda de braço envolve também questões tecnológicas e de informação. No centro do novo round está o aplicativo TikTok. Os nossos entrevistados de hoje, aqui no estúdio, está comigo Alisson Poça, advogado, mestre em Direito Constitucional, com ênfase em novas tecnologias e também professor universitário. E ainda online, Frank Né de Santa Cruz, advogado especializado em Direito Digital e Constitucional, mestre em Gestão de Riscos e Inteligência Artificial, pesquisador e professor universitário. Alisson, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para você abordar agora. Eu pedi que você falasse sobre os cuidados, os caminhos que o Brasil deveria percorrer para se proteger e garantir que tenha um desenvolvimento equilibrado diante das potências mundiais, preservando a sua identidade e a sua soberania. Nos fale um pouco sobre isso, por favor. Hoje o mundo está olhando muito sobre a questão da regulação das plataformas geridas pelas big techs e os modelos de negócios que surgem dessas plataformas. Então, a União Europeia, por exemplo, no final do ano passado, aprovou duas legislações de um pacote, o DSA e o DMA, que são focadas nesses dois elementos, tanto o modelo de negócio de mercado das plataformas, quanto o funcionamento delas. No Brasil, nós temos o PL 2630, conhecido como o PL das fake news, mas que no último substitutivo apresentado por um deputado, ele tem mais essa abordagem, o modelo regulatório do DSA e da União Europeia. Então, são medidas que ainda são experimentais, existem críticas no sentido, olha, nada disso é garantia de que vai funcionar, de que vai trazer um controle um pouco maior sobre o que essas plataformas fazem dentro dos países, mas é o que temos hoje, enfim, já rodando na União Europeia, existe ali para termos o exemplo e também evitar a ideia de, olha, a gente tem que reinventar a roda aqui no Brasil, inventar um modelo regulatório 100% novo, sair do zero. E, no caso do TikTok, também vi muitas pessoas, inclusive políticos norte-americanos, no antigo Twitter, comentando, isso abre, sendo aprovada essa venda no TikTok, a possibilidade dos outros países passarem suas legislações, mandando as big techs norte-americanas venderem suas operações nos países. Então, será que vamos ver uma proposta dessas aqui no Brasil, para o Google vender a sua plataforma, ou o Instagram vender suas operações a uma controladora brasileira no futuro? Esse tipo de questão política na sua essência também começa a se colocar. Frank, quem é que tem peito para fazer isso com o Google e o Facebook? Alguém tem? Olha, Guilherme, o fato é que nós temos um processo de mudança muito intenso e rápido na sociedade. O Estado, ele estava acostumado, preparado, para lidar com movimentos de mudança mais lenta na sociedade, aonde ele tinha tempo para poder debater e aprofundar algumas questões. O fato é que agora as mudanças, elas acontecem em uma velocidade exponencial. Por exemplo, nós estamos agora no início do ano, mas este ano, 2024, nós teremos tantas mudanças em inteligência artificial que ao chegarmos ao final do ano e olharmos em retrospectiva, o ano que passou, algumas pessoas irão se assustar com a quantidade de mudanças. Isso gera um cenário de muita dificuldade para se tentar regular certas tecnologias. Consequentemente, essas grandes plataformas também, em alguma medida, se tornaram também um grande emprego do Estado. Também elas são Estados, porque elas moldam, elas regulam, elas direcionam o comportamento do cidadão. Então, as plataformas, em alguma medida, eu não sei se vai se criar uma lógica de confronto, de venda de ações, né? Mas eu acho que sim, vai criar uma lógica de chamá-las à responsabilidade delas enquanto um player estruturante do Estado. Então, sendo elas um player estruturante do Estado, elas têm que ser chamadas às suas responsabilidades pelos conteúdos que são divulgados, pelas violações de direitos que são praticadas nas plataformas. E não há velocidade de resposta no tempo adequado. Então, eu penso que, em algum momento, deve-se direcionar essas regulações nesse sentido. E, Frank, qual é o caminho exatamente que o Brasil, você deu alguma ideia? O Alisson lembrou do PL, que até hoje não tem uma solução de continuidade. Eu pediria que você nos desse, na sua avaliação, qual é o caminho, o melhor caminho que o país deveria seguir. Olha, essa pergunta difícil, eu nem me sinto qualificado para falar qual o caminho, mas é que me ousa, assim, a fazer algumas análises, né? Um primeiro ponto, falando com uma lente de pesquisador, o país precisa efetivamente direcionar recursos para pesquisa. Nós estamos dentro de mudanças profundas na sociedade, pautadas na tecnologia, que nós já percebemos que isso vem afetando, por exemplo, as relações trabalhistas, o desemprego vem aumentando, mecanismos como urbanização, né, cada vez mais presentes, que você tem violação de direitos, você tem pessoas trabalhando em condições, né, que não são adequadas, tudo isso em virtude da tecnologia. E aqui eu não estou fazendo discurso contra a tecnologia, até porque minha formação é em tecnologia. Mas o que eu estou falando é que o país precisa direcionar esforço para pesquisa. Um país só vai conseguir competir nessa nova ordem mundial se tiver pessoas, cabeças pensantes, tecnologia, na construção de ferramentas, na construção de olhar crítico sobre esse universo todo. Quando você não tem esse direcionamento, você tem um problema amanhã. E esse problema amanhã é daqui 5, 10 anos, porque você não for um pesquisador, daí você não tem pessoas qualificadas para poder enfrentar essa nova realidade de mercado. Então, eu diria que uma coisa extremamente importante para o país, né, é direcionar o Congresso verbas para linhas de pesquisa em tecnologias. Você é especialista em novas tecnologias, Alisson. O Brasil está muito atrás, como é que você qualifica? O Brasil, ele tem um mercado consumidor muito grande, o que na questão, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, tem um elemento muito importante, que hoje os maiores algoritmos de inteligência artificial, eles estão no controle de empresas norte-americanas. Então, se pegar o Gemini, que é do Google, a OpenAI, que tem os algoritmos que fazem o chat GPT, que são disponibilizados através do chat GPT, e aí a gente acaba tendo, no Brasil, empresas que podem acabar usando esses algoritmos para a produção de aplicações. O que significa que, sim, o Brasil está, de uma certa forma, participando do jogo, mas nós não temos os algoritmos em si. Isso não é um problema só brasileiro, evidentemente, é um problema global. E daí o medo também dos Estados Unidos em relação à China, porque a China tem a capacidade de produzir seus algoritmos com esse tamanho e essa força. Então, nós, eu concordo muito com o que o professor Frank Nett comentou, que é o incentivo como regulação. E aqui eu trago um dado, assim, muito importante, que é o governo dos Estados Unidos, agora, no final do ano passado, anunciou um pacote de mais de 3 bilhões de dólares de investimentos na Intel. Então, assim, o Estado... Que produz chips, não é isso? Que produz chips. O governo norte-americano se colocando como um agente de indutor da inovação através de investimentos diretos, e aqui, nesse caso, também chama a atenção que é uma empresa privada, mas se colocando aqui como indutor da inovação, sabendo o seu papel também, que não é só deixar para um mercado, que o Estado tem um papel essencial para garantir que o desenvolvimento das tecnologias, por mais que ocorra muito dentro do âmbito privado, ele tem que ter o papel do Estado para garantir a competitividade em nível internacional. Frank, na sua fala anterior, você disse que quando chegar o fim de 2024, a gente vai olhar para trás e ficar assustado com a velocidade, o ritmo e o alcance das mudanças que vão acontecer ao longo do ano, especialmente na questão da inteligência artificial. Claro que você não tem bola de cristal para dizer hoje exatamente o que nós vamos ver no fim do ano, mas certamente tem conhecimento suficiente para dizer mais ou menos qual é a direção que essa coisa está seguindo e como isso pode afetar a vida da gente. Guilherme, eu estudo inteligência artificial desde 1998. Foi o meu primeiro contato com inteligência artificial. E naquela época, nós percebimos a evolução dos algoritmos extremamente lenta, não por falta de conhecimento, mas principalmente por falta de poder de processamento e de dados. Hoje, nós temos um cenário diversamente contrário. Nós temos uma diversidade imensa de dados e aí plataformas como aqui estamos falando, TikTok e outras, coletam de forma contínua dados. Certamente aí no seu aparelho celular, você deve ter instalado aí algumas dezenas de aplicativos, todos eles estão coletando constantemente dados. Nós temos hoje capacidade de processamento de dados em nuvens. O que eu quero dizer com isso é que vários algoritmos que até então não eram possíveis rodarem com eficiência por falta desse poder de processamento, por falta de dados, agora eles começam a ser implementados. Nós temos vários algoritmos de IA, que são algoritmos sofisticados, que necessariamente não foram inventados no último ano. Nós temos algoritmos sofisticados dos anos 60, 70. Só que agora, com esse elevado poder de processamento, com essa grande quantidade de dados, eles começam a formatar novos produtos e serviços. Então, nós teremos mudanças profundas no mercado de trabalho, nas ofertas, profissões. E aí, Guilherme e Alisson, é a primeira vez na história que nós estamos diante de uma tecnologia que retira trabalho de pessoas qualificadas, do médico, do advogado, do engenheiro, porque agora, por exemplo, você não precisa mais necessariamente do engenheiro fazer a vistoria de uma obra para poder verificar ali uma falha estrutural. Você coloca um algoritmo, um dispositivo, com um reconhecimento de imagem, que ele faz com precisão a identificação de falhas estruturais. Olha aí você tirando a posição, por exemplo, de um técnico, um profissional extremamente especializado. Câncer, certos tipos de câncer, você não precisa mais de um médico especialista para poder detectar microtumores cerebrais. Você tem tomografias que são automatizadas, sendo analisadas por algoritmos, e esses algoritmos detectando isso com muito mais precisão do que um médico especialista que, além do tempo de formação, levou mais N anos se preparando para aquela análise. Então, esses são alguns exemplos, né, aonde essas tecnologias vão permeando e, pela primeira vez na história, eu repito, começa a retirar postos de trabalho de pessoas qualificadas, diferentemente das tecnologias superiores. Frank, eu queria voltar à questão mais geral. Os Estados Unidos e China, que a gente disse no princípio do programa, você caracteriza como a Guerra Fria 2.0. Afinal de contas, quem está na frente nessa guerra, quem tem mais chances de vencer? Olha, essa é uma guerra, né, que nós começamos aqui a falar do TikTok, mas nós estamos falando aqui de uma questão de dominar um campo de semicondutores, dominar um campo de placas solares, que começa a falar de energias renováveis, dominar um campo do carro elétrico. Então, veja que quem está na frente, quem domina isso, é aquele que detém a capacidade de gerar essas tecnologias, de compreender essas tecnologias, de criar essas tecnologias. E aí eu volto naquele ponto que eu falei da necessidade de investimento em pesquisa, né, porque são justamente os países que estão direcionando esforço na formação de pesquisadores, são os países que vão dominar isso. Como exemplo, a China, né, ela, há 10 anos atrás, ela fez uma mudança no seu grande projeto de Estado e queria se colocar como líder mundial de inteligência artificial. Quando você faz pesquisa acadêmica hoje em qualquer base internacional de publicações, eu diria que 70% das publicações de maior relevância na área de inteligência artificial são de autores chineses. Porque isso fez parte de uma estratégia... Pode completar, por favor, seu raciocínio. Porque isso fez parte de uma estratégia de governo chinês de colocar pesquisadores chineses em universidades do mundo inteiro, fazendo mestrado, doutorado, e quando essas pessoas retornaram para a China, voltaram com conhecimento e com capacidade de gerar novas mentes pensantes para gerar novas tecnologias. Então, essa guerra, né... Isso mostra a importância... Na minha opinião, desculpe te interromper, mostra a importância do Estado agir, do Estado da direção nessa hora tão importante, nessa hora crucial, nessa encruzilhada da história. Frank, eu quero agradecer a sua participação. Agradeço, portanto, primeiro aqui é o Alisson, que está ao meu lado, advogado, mestre em direito constitucional, com ênfase em novas tecnologias, professor universitário. Agradeço também ao Frank Né de Santa Cruz, advogado, especializado em direito digital e constitucional, mestre em gestão de riscos e inteligência artificial, além de pesquisador e professor universitário. Obrigado, Frank. Um abraço. Obrigado, Alisson. E, claro, muito obrigado a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar lá, arroba, rádio e TV Justiça, que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa. E, claro, muito obrigado a vocês que já estão se tornando. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti